Esse é o Capso, e nós vamos falar sobre o marco temporal, que como eu avisei no vídeo de ontem, certamente o STF não vai levar em consideração isso, vai tornar inconstitucional esse marco, né? Até porque, ontem mesmo, adivinha, o STF votou a repercussão geral do caso. Olha só que lindo, né? Lembra que eu falei que o PL, tudo bem, tinha uma chance, por quê? Porque o STF tinha votado o caso específico, o caso concreto, que era o caso de uma tribo lá em Santa Catarina, mas não tinha dado repercussão geral, não tinha dado uma súmula vinculante, não tinha vinculado isso daí. Agora eles deram repercussão geral, exatamente, depois do Senado, ou seja, atropelaram o Senado, né? Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço aí o pessoal que sugeriu a notícia, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, o STF ignorou a votação no Senado e estabeleceu critérios para derrubar o marco temporal. Ou seja, eles fizeram aqui, justamente aqui, os critérios que terão repercussão geral na coisa. É, pois é, então a repercussão geral agora quer dizer que essa decisão do STF é uma decisão que vale, ela faz parte da Constituição agora. Então, automaticamente, uma lei que mude isso é automaticamente inconstitucional. Então, meu amigo, infelizmente, é o que eu falei, o Senado reagiu tarde e reagiu pouco. Tinha que reagir antes e, de preferência, com uma PEC. Agora, eu acho muito pouco, acho tarde para isso, né? Infelizmente, eles ganharam essa. Vai ser, propriedade privada no Brasil virou agora um quesito de é até algum índio dizer que é dele e pronto, e acabou a história. Olha só os critérios que o STF estabeleceu ontem, né? Ou seja, no dia que o Senado votou a coisa, o STF já foi lá, já deu pleft, repercussão geral, acabou, perdeu o playboy. Aqui, ó. A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário e territorial das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena. Ah, sim, e tem um ponto aqui que eu vou mostrar para vocês, porque que nem PEC vai adiantar. Olha só. A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo da ocupação de terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas. É distinta em que sentido? A posse civil é aquela posse que você chega num lugar, usa, delimita e defende. Os dispositivistas chamam isso de posse, né? Se você está usando aquela terra, é uma posse. Isso pode se transformar em propriedade na visão deles se o governo carimbar lá e disser que está tudo ok, né? É lógico, nós como libertários entendemos que o uso, delimitação e defesa já é propriedade. Não precisa de carimbo de governo nenhum, né? Enfim, ele diz aqui que a posse tradicional indígena é diferente. Por quê? Porque ela é definida pelos antropólogos da FUNAI. Essa é a diferença, no final das contas. Então, não tem que ocupar, não tem que usar, não tem que delimitar. É o antropólogo da FUNAI que vai definir, né? E aqui, ó. É, independe da existência de marco temporal em 5 de outubro de 1988. Ou seja, eles diametralmente opostos ao que está o PL. Ou seja, o PL é lixo, não serve para gastar o papel à toa. Aqui, ó, importante. A proteção constitucional dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência do marco temporal ou da configuração de remitentes bulho como conflito físico, controvérsia judicial persistente na data da promulgação da Constituição. Ou seja, exatamente o que dizia o PL, que também se você provar que havia a briga, né? Aí o pessoal teria direito à terra, né? Que o indígena provasse que foi expulso, haveria direito à terra. Aqui ele está dizendo que não, que o direito é isso daí. E detalhe, ele trata como direito constitucional. Ou seja, se você fizer uma PEC agora, a PEC vai alterar esse direito constitucional. Pelo artigo 60, inciso 4 da própria Constituição, diz que você não pode mudar direitos, não pode reduzir direitos. Então pronto, acabou. Nem PEC muda isso daqui. O STF decidiu e pronto, acabou. O STF agora virou o rei do Brasil. Não interessa interesse popular, votação popular, deputado, senador, não interessa. O que está na cabeça iluminada do rei sol ali do STF, o pessoal marca e acabou. Então esquece, nem PEC agora vai resolver, tá? Porque uma PEC vai ser declarada inconstitucional pela cláusula pétrea da Constituição. Aí eles explicam aqui a questão de indenização, o que tem que pagar para indenizar e não sei o que lá. E, enfim, essa questão de indenização para quem ocupava a terra ali, né? Outra coisa ruim aqui. As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas, dos solos, dos rios e do lago nela existente. As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e o direito sobre elas imprescritíveis. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Os índios podem usar tudo o que tiver ali na reserva deles, mas eles não podem autorizar uma empresa a ir lá e explorar um minério, a explorar alguma coisa. Aquela terra ali, se o índio pegar o minério, sei lá, e comer o minério, ele pode, mas ele não pode explorar o minério e vender. É isso daí. Ele está colocando aqui exatamente o que os europeus querem, que seja proibido explorar qualquer coisa na Amazônia, nas terras indígenas, não pode explorar nada. Aquela terra ali, meu amigo, botou o índio ali, ele não muda nada. O índio tem que continuar ali de tanguinha, dançando em torno do fogo, não pode querer se desenvolver, não pode querer vender o direito de exploração de um mineral que tem ali, não pode querer fazer meagem, porque seria uma alternativa também. O índio não quer plantar, ele faz meagem, bota alguém para plantar ali para ele e fica só com lucro. Excelente, a terra é dele, ele tem direito de fazer isso. Podem ficar ricos, os índios americanos ficam ricos com isso. Tem tribos americanas, nem todas, mas tem tribos americanas que ficaram riquíssimas com esse negócio de explorar justamente a terra deles. Os brasileiros deveriam ter esse direito também. Não tem, está dizendo aqui. São terras públicas, inalienáveis, indisponíveis, e o direito sobre elas imprescritíveis. Ou seja, babau. Exatamente, fizeram tudo aqui no contrário da lei. Ou seja, esse PL que foi aprovado ontem no Senado, o STF virou e falou assim, ó, lixo, joga no lixo, serve para nada. Vamos ver se vai ter mais embate aí, porque eu falo para vocês, né? Estava na cara que esse STF precisava ser parado de alguma forma. Estão falando agora em fazer uma PEC do equilíbrio de poderes, que diz que o Congresso pode derrubar uma decisão do STF, não sei o que lá, por três quintos dos votos e coisa e tal. Meu amigo, esquece isso, tá? Isso já foi falado que é inconstitucional isso daí, porque a Constituição não fala nada, então não pode mudar isso. O STF tem que ter o poder dele. Vão tentar fazer impeachment de ministro do STF? Eu já falei. No momento que começar um processo de impeachment de ministro do STF, o ministro do STF vai conseguir uma liminar dizendo que o processo foi indevido e que não pode seguir aquele processo e que é inconstitucional e não pode tirar ele. A situação que a gente está ficando é realmente mostrar que o Brasil voltou a ser uma monarquia, voltou a ser uma monarquia absolutista. quem manda são os onze supremos lá, é uma oligarquia absolutista, quem manda são eles. O resto, o negócio de votar, meu amigo, você vota se você quiser, se você não quiser não vota, não faz diferença nenhuma, eles mandam e eles vão fazer o que eles quiserem lá em cima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.